Os filmes caseiros feitos por alguns fazendeiros britânicos oferecem uma perspectiva única da revolução na zona rural do país no século XX. Foi uma revolução que mudou todas as áreas da agricultura. A maneira como cultivavam frutas e hortaliças mudou mais do que qualquer outra coisa. Nós pensamos em horticultura como um tipo de jardinagem grande, mas de certa forma é um dos setores mais tecnicamente complexos e avançados da agricultura. E com certeza tem sido assim pelo menos por 150 anos. Como foi que a agricultura passou disso para isso? Tem que arrancar agora. Tá bom. Por que nós mudamos o cultivo do lado de fora para hectares de microclimas cuidadosamente controlados? E por que tantos pequenos produtores, antes do alicerce da indústria, acabaram fracassando? Tempos atrás éramos um nome. Agora somos só o número. E se esse número não estiver aqui no ano que vem, ninguém vai realmente se importar. Contada a partir dos filmes caseiros daqueles que experimentaram essas mudanças, esta é a história da revolução horticultural do ponto de vista dos cultivadores. Terra, suor e trabalho. A história da agricultura no Reino Unido. Frutas e legumes. A gama de frutas e hortaliças produzidos por horticultores no século XX era enorme. Seguindo a estação de crescimento dos três mais populares, morangos, tomates e maçãs, este programa revela como os horticultores desenvolveram novas técnicas de produção e propagação. E seu crescente uso da ciência e da tecnologia para revolucionar a maneira que frutas e hortaliças eram cultivados, colhidos e vendidos. Distribuição sinapse. No começo do século passado, as variedades que os horticultores podiam cultivar dependiam muito de onde elas eram criadas. O clima e o solo determinavam tudo. Maçãs eram cultivadas comercialmente em Kent, Harrefordshire e nos condados do sudoeste da Inglaterra. Esses pomares pertenciam a uma grande propriedade rural em Somerset. Elas pertencem e são cultivadas por Jonathan Hoskins. Bom, a terra que cultivo no momento está na família desde 1760. Meus antepassados eram envolvidos com bancos e foi com eles que começou a tradição de tomar chá do ceilão. Nos primeiros anos do século XX, terras da propriedade foram alugadas para fazendeiros arrendatários. Mas nos anos 30, preços e aluguéis baixos levaram a mudanças no modo de gerenciar a propriedade. Meu avô, que era o antepassado mais velho que eu conheci, teria se considerado mais um proprietário de terras do que um fazendeiro. Embora, na última parte da sua vida, ele tenha se envolvido com o cultivo, inclusive plantando a fazenda que nós vemos hoje desde os anos 30. Desenvolveu a sua propriedade, mas nos anos 50, ele teve que vendê-la para investir nas fazendas de frutas que tinha. O avô de John era um entusiasta de filmes amadores. Da mesma forma que gravava uma enorme gama de eventos e atividades familiares, ele também filmava a fazenda comercial de frutas que estava desenvolvendo. Ele percebeu que ter fazendeiros arrendatários não era uma coisa lucrativa e que ele mesmo precisava se envolver no cultivo. A oferta de frutas estava em baixa durante a guerra, mas depois de 1945, a demanda explodiu e os cultivadores de Somerset atenderam. Por volta dos anos 50, o avô de John havia aumentado o tamanho de seus pomares para quase 50 hectares. E à medida que a propriedade dos hoskins mudava, as filmagens continuavam, captando o ciclo anual de produção. As preparações para a estação de crescimento começavam com a poda de árvores no inverno. Tradicionalmente, era também no inverno quando habitantes de toda a Somerset e outros condados rurais realizavam seus ritos para proteger suas lavouras. Eles esperavam afastar as pestes e outros espíritos malignos. Na peculiar vila de Somerset, na noite de Epifania, ainda se faz esse brinde. Falha na safra poderia ser desastroso para a economia local. E à medida que o século XX evoluía, agricultores como o avô de Jonathan Hoskins começaram a depender menos dos costumes e mais da química. Aplicar as descobertas da ciência não era novidade. No século XIX, já se usava pulverizador. As pessoas entendiam de fertilizantes. Elas entendiam que é preciso capinar, manter a terra bem adubada e assim por diante. Então, a revolução científica a que damos tanta importância no século XX não é um produto só do século XX. É resultado de algo que vem acontecendo há muito tempo. Nos primeiros anos do século XX, agricultores no sudoeste da Inglaterra estavam entusiasmados em usar a ciência para achar meios de melhorar as técnicas de propagação e a qualidade da cidra local. Quando a estação de pesquisa de Long Ashton foi inaugurada em 1903, essas foram as primeiras árvores experimentais a serem plantadas aqui. São macieiras e a cada ano elas dão fruto. Mas hoje o agricultor moderno não lhe agradeceria por árvores como essa. Como podem ver, elas são altas demais, tomam muito espaço e fica muito caro colher as maçãs. A estação de pesquisa de Long Ashton, financiada por agricultores de maçã, foi fundada em North Somerset em 1905. Eu não ficaria muito surpreso se no final deste século a árvore frutífera desaparecesse e que passássemos a produzir frutas sem quase nenhuma árvore. Esse otimismo sem limites sobre o potencial da ciência surgiu fortemente após 1945. Pesquisas químicas feitas durante a guerra se voltaram para a batalha contra as pestes. A família Hoskins adotou a ciência com entusiasmo. Este filme de 1952 mostra novas mudas recebendo pulverização. Nos anos 50, eles estavam acostumados com um rígido programa de pulverização no início da temporada e se mantinham nisso durante toda ela. Você não se preocupa com o que acontece na fazenda, só continua na programação de pulverização. No antigo escritório da fazenda ainda tem um programa de pulverização escrito na parede. E não deve ter mudado muito de um ano para o outro, efetivamente, a não ser que o ICI trouxesse um químico novo e eles quisessem ganhar mais dinheiro, desenvolvendo novas técnicas. Eles normalmente repetiriam o que fizeram no ano anterior. Mas em termos dos químicos, eles eram respeitados pelos resultados que apresentavam no final. São 60 mil árvores e cada uma delas precisa receber pulverização quatro ou cinco vezes por ano. Quando as árvores estão no estágio de um broto rosa logo antes da flor se abrir, eles são pulverizados com uma solução de arsênico para matar as lagartas que, de outra forma, atacariam as plantas e estragariam a safra. Hoje temos que lembrar, olhando para trás, no auge da primeira parte do século XXI, que, 60 anos atrás, químicos desse tipo eram vistos como salvadores. Eles salvavam o trabalho, aumentavam a produtividade, atacavam as pestes que podiam destruir completamente uma safra, quase que literalmente da noite para o dia. Eles também lidavam com ervas daninhas e outras plantas de um jeito que era impensável para as mãos ou máquinas normais fazerem. Estamos em meados de abril na fazenda de frutas de Jonathan Hoskins. Depois de 1986, o uso de pesticidas passou a ser mais controlado. Embora eles ainda sejam úteis para Jonathan Hoskins, ele os aplica mais seletivamente. Este pomar é da variedade Discovery, que foi a primeira que nós escolhemos. Olha só, nós temos uma pequena peste aqui. Não sei se dá para ver bem. Essa é a sínfita de maçã. Uma pequena lagarta nasceu e ela tirou um pedacinho circular para entrar. E aí desapareceu lá dentro. Parece que acabou de sair daqui e agora vai ser uma mariposa. Nós monitoramos essas mariposas usando armadilhas de feromônio. E nós podemos monitorar a mariposa macho, contando semanalmente até vermos um voo, o que significa que, de repente, o número de mariposas vai subir depressa. Então, nós sabemos que vai haver muitos ovos que serão colocados. E daí podemos calcular o tempo exato em que os ovos vão chocar e aplicar a pulverização. Nós, normalmente, estaríamos satisfeitos em ver um limite de cinco mariposas de maçã verde em duas semanas. Duas de cada quatro semanas. Isso agora é uma indicação. Estamos olhando meus arquivos. Temos capturado duas, nenhuma, quatro, seis, quatro, seis e agora até 50. Isso indica que tivemos um voo semana passada. Então, temos que preparar nosso inseticida do meio até o fim da semana que vem. E assim, deveremos ter esse voo sob controle. Nos anos que sucederam, 1945, à medida que o uso de químicos em inúmeras frutas e hortaliças se tornou generalizada, os rendimentos começaram a crescer. Mas, além de usar a ciência, os horticultores estavam mudando o jeito como cultivavam plantas. E essas novas técnicas de propagação teriam um imenso impacto nos rendimentos. O morango, a mais que intessencialmente inglesa das frutas, é um bom exemplo das mudanças que estavam acontecendo. Era assim que os morangos eram propagados até os anos 60. Eles eram plantados em Waterbury, uma faculdade de horticultura para mulheres perto de Oxford. Durante os anos 50, a vida na faculdade foi filmada pela sua diretora, Beatriz Hebegal. É ela ali à esquerda. Vamos lá! Olha! Além de cultivar algumas frutas e hortaliças comercialmente, a faculdade preparava as suas jovens estudantes para carreiras em horticultura. Uma das alunas da época era Bridget Lutyens. Eu entrei em 53 e saí em 55. Fiquei lá por dois anos. Trabalha duro. Vamos lá, meninas! Temos que terminar hoje antes do sol se pôr. Bridget se lembra das técnicas que elas usavam. Aí era quando plantávamos as plantas grandes no campo oeste. Acho que na primavera. O cultivo era por todo o verão. No fim do outono, o que fazíamos era empilhar contra a parede. E os deixávamos durante o inverno, porque os morangos são resistentes e eles sobreviviam. E então, mais ou menos em janeiro, nós os levávamos para as estufas. Eles eram trazidos para dentro de pequenas estufas de vidro. Um rabo de coelho fazia, às vezes, da polinização por insetos. Elas eram plantas muito, muito lindas. E aquela agonia, sabe, se elas não estavam indo tão bem quanto deveriam. Todos ficavam mal. A gente meio que vivia e morria todo dia. Dependia se a senhora Havergall vinha para o café da manhã sorrindo ou de cara feia. Era um sofrimento, entende? Era incrível, simplesmente incrível. Todas nós levávamos isso a sério. Esses morangos amadureciam em tempo para o Chelsea Flower Show no fim de maio. Um enorme esforço era feito para ganhar o primeiro lugar e elas venceram 13 vezes nos anos 50 e 60, embora nem todas pudessem partilhar do sucesso. Cometi o terrível pecado de ficar noiva quando estava lá. E quando eu finalmente disse a ela que estava noiva, que foi a coisa mais assustadora que eu fiz, ela disse, ninguém. Mas ninguém jamais havia ficado noiva aqui antes. Eu fui simplesmente excluída de todas as coisas boas. Quer dizer, eu podia fazer o trabalho duro, mas eu não podia ficar no stand em Chelsea. Supostamente era possível que eu contaminasse os morangos. Essas imagens parecem atemporais. Entretanto, a câmera de Beatriz Hevegal capturou técnicas que estavam prestes a mudar. Era exatamente igual a quando começou a produção de morangos, como lá no comecinho do século. E eram aqueles métodos que nós usávamos lá dentro. Nos anos 60, as pessoas começaram a questionar isso. E o mundo moderno começou a chegar e tudo começou a mudar. Mais abaixo, no vale do Tamisa, em Wiltshire, está a fazenda que pertence a Norman Perry. E um exemplo de como o cultivo de morangos mudou desde os anos 60. É meio de abril e Norman está plantando morangos cujo cultivo estará terminado em julho. Mas, diferentemente daqueles cultivados em Waterbury, ele vai colher já em meados de outubro. Estas lindas plantas vêm da Holanda e elas são retiradas no outono e armazenadas em refrigeradores enormes. E, quando nós queremos uma safra de morangos, nós basicamente plantamos com 60 dias de antecedência. Norman usa polietileno, adubo artificial e variedades que eram desconhecidas nos anos 50. Cada planta é alimentada e regada individualmente. As plantas estão recebendo tudo o que precisam em termos de nutrição. Elas recebem até o menor dos elementos que precisam. E, obviamente, é por isso que elas parecem tão saudáveis. E também é por isso que a fruta é extremamente saborosa. As raízes se tornam ativas sem nenhuma demora e seria muito surpreendente, não seria culpa do sistema, se uma planta falhasse. Se uma planta falha, é porque quebrou em trânsito ou alguma coisa do gênero. Enquanto que no campo você pode ter uma chance de 89% sob boas condições. Aqui é simplesmente 100%. Esta safra vai estar madura a tempo para um grande evento de fim de semana, quando Norman espera atrair as multidões. Quão boa uma planta parece depende puramente de quanto você vende. Tem um ditado na indústria que diz que é muito melhor vender uma safra ruim em boas condições de tempo do que vender uma safra boa em condições ruins de tempo. O cliente é rei. E eu preciso atraí-los para cá. Enquanto novas técnicas de propagação, variedades de plantas e produtos à base de óleo como plástico e polietileno estavam sendo usadas por horticultores em todo o país para aumentar os rendimentos, um desenvolvimento de alcance maior estava a caminho. A estufa. A estufa foi revolucionária porque fez o que todo fazendeiro deseja mais que tudo. Ela remove todas as incertezas climáticas. O impacto da estufa na horticultura do pós-guerra é ilustrada perfeitamente na história do tomate. Há um momento maravilhoso na autobiografia de Flora Thompson quando ela ainda criança vê um tomate e gasta seu um centavo com ele porque ele parece tão lindo e ela pensa que ele será doce. E não é? É horrível. É ácido. Ela odeia. E o vendedor então diz Tomates são historicamente difíceis de cultivar em áreas externas e as primeiras estufas fizeram deles um luxo caro para a classe média. A única área da Grã-Bretanha em que eles prosperaram foi nas ilhas do canal. Foi nos primeiros anos do século XX quando um pequeno número de fazendeiros familiares em Jersey começou a produzir tomates ao ar livre para a ilha. Dentre eles estavam os lemestres que começaram a crescer perto do fim do século XIX. Este é Peter Lemestrier cercado por tomates nos anos 50 e ele continua cultivando na ilha ainda hoje. Bem, esta é uma época muito empolgante porque este é de fato o começo de uma nova temporada de tomates. Eu plantei algumas destas mudas de tomates três dias atrás e como pode ver elas estão apenas começando a germinar. As primeiras estão só começando a brotar. Parece que tem um espertinho aqui que nasceu sozinho. Todo ano o tempo lança uma situação diferente para você. E você se pergunta como esta safra especificamente vai crescer. Todas essas coisas precisam ser cuidadosamente tratadas porque a semente de tomate é uma mercadoria cara principalmente a do tomate orgânico. Essa única sementinha aqui sozinha vale 30 centavos de dólar. E quando você multiplica isso pela área que estou cultivando cerca de um hectare isso fica mais ou menos entre 10.800 dólares a 12.500 dólares só pelas sementes. Então dá pra ver que é uma aventura bem arriscada. Peter está se preparando para plantar as mudas de tomate para a próxima estação. Como ele planta tomates ao ar livre para pegar a melhor temporada de cultivo ele e seu pai precisam plantar em maio. Quando ele começou a atuar no negócio era um trabalho exaustivo. Bom, é assim que nós plantávamos tomates. Você desenrolava um cordão basicamente um pedaço bem grande de barbante um pedaço muito longo de barbante e assim você designava uma longa fileira que seria a base da sua extensa plantação de tomate. exatamente todo o tomate que era plantado era plantado em dupla com um homem na pá e uma mulher colocando as mudas. Eu sou a mulher hoje. Um bom casal, pai. Quantos plantavam no dia? Bem, mais ou menos umas 12 mil. Cerca de 12 mil mudas. Portanto, cerca de meio hectare. A outra coisa é quanto mais rápido é a plantadora mais fácil é para o homem na pá. Isso é uma reclamação? Porque tudo era tão menor tantos fazendeiros a mais e havia uma certa competição naquela época. Você sabe, você via alguém começar a plantar os tomates e você pensava Ah, meu Deus, é melhor eu começar também senão ele vai ficar na minha frente. Hoje em dia, claro, nós somos os únicos ainda cultivando tomates ao ar livre em Jersey. Então, quando nós começamos era o momento certo de começar. Esse sistema de plantação, eu imagino foi o único jeito usado até meados dos anos 70 quando os primeiros plantadores mecânicos surgiram e as pessoas passaram desse sistema para o sistema de plantadores mecânicos que usamos hoje. Sim, meu pai ainda é muito envolvido e de todas as coisas na fazenda ele ainda gosta muito de se envolver com os tomates. Ele ainda os planta cuida da repicagem e do cultivo. Tomates ao ar livre é uma das melhores safras para cultivar do ponto de vista de um produtor em que você... você tem uma planta você a vê crescer por um longo período quer dizer, estas plantas foram plantadas em meados de maio e elas não serão colhidas até agosto. E aí, é claro, você pode olhar. Não é como uma safra de batata que está escondida debaixo do solo. Nós podemos, de fato, olhar para a planta de tomate. Nós já temos cinco caços da fruta que esperamos que seja boa e que vá produzir um rendimento muito bom de tomates. Perto de Peter Lemestre está um outro produtor de tomate Stanley Payne. Como Peter, a família de Stanley tem cultivado tomates por gerações. Seus arquivos datam da Primeira Guerra Mundial. Certo. Eu acabei de trazer, trazer estes. Se formos ver a temporada de tomates de 1916 e olhar cada bandeja que foi enviada... Isso mesmo. Da maneira que eram enviadas, quantas eram enviadas, a data... Stanley e seu pai Bertrand estão olhando seus arquivos de entregas. Este livro registra ano após ano. Aí chega em 1939, quando eu comecei o primeiro ano. Bertrand se lembra como a ocupação alemã nas ilhas na Segunda Guerra Mundial interrompeu a produção e como, paradoxalmente, a liberação ajudou os negócios familiares a começar a produção na ilha uma vez mais. Eu pensei que a guerra fosse terminar. Então comecei. Eu plantava tomates com os alemães ainda na sentinela. Enquanto eu plantava tomates com os meus tios, meu tio chegou e disse, você deve estar louco. A guerra não acabou ainda. Você não vai poder enviar seus tomates porque não vai haver transporte. Mas, pelo contrário, haviam mais transportes porque eles estavam trazendo mantimentos. Então, tudo funcionou muito bem. Nos anos 50, a economia britânica estava explodindo e a demanda para o que antes havia sido itens de luxo, como tomates, estava crescendo rapidamente. A indústria de tomates havia sido construída antes da guerra, mas, de repente, havia essa enorme demanda por frutos, porque os ingleses haviam sido basicamente privados delas por seis anos. Então, os produtores de Jersey viram rapidamente todo esse potencial e houve vastas áreas de produção de tomates ao ar livre no fim dos anos 40, cerca de 1.400 hectares. O que ajudou produtores como aqueles em Jersey a atender à crescente demanda foi a estufa. Depois da guerra, vidro se tornou muito mais disponível e barato de produzir e técnicas de construção e materiais tornaram as estufas relativamente simples de construir. Esta é uma foto feita em 1955 por um dos mercadores do meu pai. Ela ilustra bem como a indústria realmente mudou. Nos anos 60, grandes estufas estavam se tornando um padrão estabelecido na paisagem rural. Essa foto mostra um pouco dos vidros e muitos campos e muitos campos abertos que naquela época todos eram absolutamente cultivados com tomates. Cada cantinho era cultivado ao ar livre com tomates. Agora nós temos estufas em toda essa área e mais para baixo, mais para baixo em direção ao litoral. Então, toda a região mudou. E à medida que Stanley e seu pai construíam novos blocos, eles desenvolviam novas técnicas de cultivo. Eles adicionaram sistemas de irrigação e eles bombeavam o dióxido de carbono. Suas estufas criavam excelentes condições de cultivo e os resultados eram espetaculares. se eu fizer o relógio voltar e olhar a maneira como a família começou a cultivar tomates, meu avô estava... Bom, o meu bisavô estava produzindo pouco menos que meio quilo por planta. E cá estamos em 2008 produzindo o equivalente a mais de 18 quilos, 18 quilos por planta. então isso realmente mostra como as coisas, como elas avançaram. Stanley Payne construiu sua última e maior estufa no fim dos anos 90. E à medida que as estufas se tornavam cada vez maiores, o custo de construí-las trouxe empresas novas e muito maiores para o ramo da produção de tomates. Esta em Norfolk é de última geração. A última fase foi construída em 2007 a um custo de 10 milhões de libras, muito além do orçamento do Spain. Ela cobre mais de 10 hectares e produz 70 milhões de tomates por ano. Ela pertence a uma das maiores multinacionais alimentícias da Grã-Bretanha, British Sugar, e é gerenciada por um verdadeiro evangelista da produção em larga escala, Nigel Bartle. Nigel está no negócio há um bom tempo. Essa foto foi bem no começo, quando eu comecei a plantar coisas pela primeira vez. E aquela era a infame casa de brinquedo coberta com poliette durante muitos anos por ser uma casa de brinquedo. Não era uma simples casa de brinquedo, era uma casa de brinquedo transformada em estufa, então era, pode-se dizer, uma nova estrutura adaptada para a safra protegida. Olhando 21 anos atrás para aquela casa de brinquedo com algumas plantas encamadas, algumas plantas de tomate, agora, espalhadas em 11 hectares de vidro, 250 mil plantas. Se você tivesse me perguntado naquele tempo, eu não acho que eu teria acreditado em você. Por favor, providencie. Eu queria que um cultivador vitoriano reconhecesse as nossas plantas de tomate como tomateiros, mas o jeito que nós cultivamos é muito diferente, porque nós adaptamos. A chave de tudo é que temos que continuar nos adaptando, não podemos ficar parados, entende? As pessoas têm que se adaptar para conseguir sobreviver. Estas estruturas similares a catedrais se tornaram um símbolo do triunfo final dos horticultores sobre a natureza. Aqui, o conceito de temporada de cultivo se torna razoavelmente insignificante. Tomates podem ser colhidos de fevereiro a novembro. Horticultura é, na verdade, o epítome do que aconteceu na agricultura do século XX. É a área em que o que todo fazendeiro gostaria de fazer de algum jeito se tornou realidade. O controle absolutamente completo das condições climáticas e a manutenção das condições climáticas totalmente integradas a favor dos seus rendimentos. É tudo isso que você, pelo menos em teoria, e a não ser que algum desastre ocorra, realmente pode fazer ano após ano. No fim do século, a revolução em produção estava completa. O aumento fenomenal em produção de frutas e hortaliças foi além de tudo o que foi considerado possível antes da guerra. Mas ao lado da revolução na produção, os anos após 1945 trouxeram mudanças igualmente radicais. Dessa vez, no jeito como frutas e hortaliças eram colhidos e vendidos. A agricultura como um todo aumentou muito o seu rendimento durante o século XX e muito da colheita foi feita com a compra de máquinas. Olhe o exemplo das colheitadeiras combinadas, as ordenhadeiras à bateria, os escavadores de batatas. Mas como você colhe uma simples framboesa ou um morango? Pense em como você os esmaga quando são colhidos. Uma máquina não pode colher frutas macias e deixá-las inteiras e prontas para serem vendidas em cestas num supermercado. Ela pode ser capaz de colher para fazer geleia, mas até isso é difícil. Você quer ajudar, né, filha? É julho em Wiltshire e a primeira safra de morangos de Norman Perry está pronta para a colheita. Vem comigo, por favor. A solução de Norman para o problema dos fazendeiros em colher frutas macias é simples. Seus clientes colhem suas próprias frutas. Isto está mostrando ser uma área muito difícil de gerenciar porque todo mundo está indo para as frutas supercolhidas. então estou passando bastante tempo aqui. No fim do dia a única coisa importante é quanta fruta tem na cesta. Este é o grande dia do ano de Norman, a festa da colheita do morango. Ele espera atrair uma multidão que, enquanto aproveita as atrações, vai provavelmente pegar um ou dois morangos. Muito bem, crianças, senhoras e senhores. Este meio é o nosso grande evento de marketing. Na alta temporada, é o que nós esperamos para mudar os morangos de mãos. Agora, este ano, por causa da primavera fria e do verão razoavelmente fresco, as frutas aguentaram extremamente bem. O evento é um pouquinho mais tarde do que eu gostaria, mas por causa da natureza dos motores a vapor, eles são lentos para ir de um show ao outro. E este ano, nós tivemos que fazer no fim, no fim de julho. E é claro que a pergunta é, será que vai chover ou o tempo vai ser bom? Se chover, bem, basicamente, muitas frutas estragam. O que tende a acontecer é que a fruta é colhida dos dois lados. Eu faço um esforço colossal para distribuir as pessoas nos dois lados. Ou eu digo a elas onde tem que ir, ou eu coloco as placas de trilhas para guiá-las. Você sempre fica com um tipo de falha no meio quando as frutas não são colhidas apropriadamente. A abordagem de colheita e escolha à sua fruta se tornou muito popular nos anos 70. Até os anos 50, colher fruta sempre foi um trabalho intenso e o trabalho era feito principalmente por mulheres e crianças. Isso era tradicional no fim do século XIX e no início do século XX. Mas logo depois, exatamente nos anos 20 e nos anos 30, esse grupo de trabalhadores casuais começou a declinar por diversos motivos. Alguns deles têm a ver com as aspirações das próprias mulheres. Elas simplesmente não queriam fazer esse trabalho que era bem pesado, sujo e muito difícil. e muito mal pago também nas fazendas. Elas estavam cada vez mais atraídas para as cidades locais para fazer trabalho mais limpo, como o trabalho em lojas e escritórios que também pagava melhor. O estímulo pela terra foi aquecido pela necessidade de trabalho durante a Segunda Guerra Mundial. Milhares de mulheres, frequentemente das vilas e cidades, se juntaram ao exército de mulheres da terra. O gosto pelo cultivo que essas mulheres desenvolveram durante a guerra levou a resultados surpreendentes. O trabalho no exército de mulheres da terra frequentemente tinha um impacto profundo nas suas atitudes e expectativas. Muitas dessas mulheres urbanas, apesar do trabalho ser pesado, na verdade, realmente gostavam. houve uma grande tendência depois da guerra de mulheres querendo permanecer no interior, no campo, para trabalhar em ramos da agricultura e horticultura. era atraente para mulheres por diferentes razões, de certo modo. O trabalho oferecia para as mulheres urbanas uma nova sensação de liberdade. Ele lhes dava a chance de trabalhar ao ar livre se você gosta da comunhão com a natureza e muitas delas falavam do prazer de simplesmente trabalhar na terra, ver o alimento se desenvolver, entender de onde vem a comida. Então, nós vemos uma tendência após a Segunda Guerra Mundial de Mulheres. Se pudessem pagar, se elas talvez tivessem uma pequena renda de mulheres de fato pagando para treinar profissionalmente. E muitas delas foram para instituições como Water Perry. A diretora de Water Perry, Beatrice Hevergal e sua parceira Avey Sanders recebiam novas jovens alunas. Jean Manger era uma delas. Eu vim para cá em 20 de janeiro de 1946. Era uma segunda-feira. Eu vim no ônibus de Gloucester Green em Oxford. E eu fui recebida em Whitley pela senhora Sanders no pequeno carro que ela tinha em Austin, o Austin Set. Quando chegamos, eu fui lá fora e fui levada para conhecer a senhora H. E imediatamente ela disse, certo, quando sair vai encontrar a Rosemary de Briner. Ela a levará até a oficina onde você pode pegar uma pá e ela vai lhe mostrar como deve cavar. Como era uma faculdade só para mulheres, não havia igualdade dos sexos. A educação era quase simples segregada naquele tempo. Você tinha escolas para meninas e escolas para meninos. Havia pouquíssimos lugares onde as meninas podiam aprender. Então, se você construísse um lugar para meninas, era só para meninas. E também, eu acho que, provavelmente, era mais fácil para elas atingir o que elas queriam fazer se elas não tivessem a competição dos homens ali junto. Acho que, na verdade, isso tinha muito a ver. se você era segregada, você podia se concentrar muito mais no que você estava fazendo. Não havia, você sabe, os interesses adicionais de uma comunidade mista, talvez. Bem, ela esperava de nós o nosso máximo, que você desse o melhor de si. Então, ela era muito cuidadosa no seu treinamento e no ensinamento para que aquilo fosse passado para nós, para que a teoria e a prática dessem certo juntas. E as alunas realmente ficavam excelentes no cultivo. Gradualmente, o Water Perry me deu muita confiança e acho que me fez capaz de desenvolver uma carreira própria, eu acho. Sem ela, eu não sei como eu teria continuado. Então, eu sempre me lembro do meu tempo em Water Perry como um tempo muito feliz, mas também um tempo que me ajudou a desenvolver minha vida com sensibilidade. Enquanto algumas partiram para desenvolver suas próprias carreiras, outras se tornaram professoras em Water Perry. Eu tinha duas opções, se eu quisesse ficar ou se eu quisesse voltar, entende? Ir para o exército no campo e de lá para outro lugar. Mas não, eu era muito feliz aqui e ela parecia muito feliz com o que eu estava fazendo. Então, foi assim que eu decidi e eu resolvi ficar. Ao desenvolver carreiras em horticultura nos anos 50, Jean e Mary eram incomuns. Em pomares, como o da família Hoskins, em South Somerset, as mulheres eram parte de uma força de trabalho casual e não qualificado. colhendo frutas no fim do verão, às vezes com seus filhos, elas eram frequentemente as esposas ou mães dos lavradores da propriedade. Maurice Lane trabalhou na fazenda de frutas desde a idade de 11 anos. ali estou eu trocando a roda. Olha só. Eu tinha cabelo naquele tempo. Maurice trabalhou para a família Hoskins toda a sua vida. Eu acho que havia uma época especial em que todo mundo vinha colher maçãs porque todos sabiam que as maçãs estavam prontas e você não precisava pedir para as pessoas virem. Elas apenas apenas vinham. Você praticamente atraía pessoas de toda parte, das vilas ao redor. Elas todas sabiam quando era a época de colheita de maçãs e elas simplesmente vinham. Aquela é minha mãe. Ali. Bem, ela parece tão jovem, tão feliz ali que é inacreditável que nós a perdemos apenas dois anos atrás. Aquele é Norman Hamlin. Ele está colocando a sacola da minha mãe. Como sempre, mamãe era tão baixa que ela tinha que colocar a sacola dela um pouco mais alta para que ela não derrubasse e não machucasse as maçãs. aquela época você nunca vai ver outra vez. Era tão especial por causa da união de todos. Colhendo e colocando na mesma caixa e o papo que a gente tinha em volta das árvores. E você podia ouvir as mulheres gritando de uma árvore para outra até que a gerência vinha e as coisas se aquietavam um pouco. mas é tão triste ver que todas as pessoas nos deixaram. Mas é lindo poder ver essas mulheres e pensar eu te conhecia. uma vez colhidas as maçãs eram empacotadas no próprio local. O carrinho carregado de caixas de um alqueire era virado e descarregado diretamente dentro do que era a área de armazenagem e empacotamento. Nos anos 50 todas as maçãs eram colhidas em caixas de 18 quilos a que chamamos caixa de um alqueire. Se você vier por aqui até a antiga sala de classificação que você viu nos filmes de arquivo nós agora estamos na sala de classificação que está cheia efetivamente de antulho de fazenda. Por aqui coincidentemente tem um vou acender as luzes direito um pouco do equipamento que aparece nos filmes de arquivo. Aqui é onde a moça estava empacotando suas maçãs uma por uma nos embrulhos que ainda estão ainda estão aqui. Então aqui é um pedaço de papel de embrulho com a marca registrada Parity Brand Somerset do meu avô que ficava aqui. Provavelmente o outro lado para cima pegava colocava a face da maçã contra a logomarca virava girava a maçã e ia para dentro da caixa a caixa subia pelas esteiras até as outras esteiras e daí para o despacho então um pouquinho de história que não jogamos fora infelizmente o classificador não teve tanta sorte apenas 20 anos mais tarde esse modo de colher e empacotar maçãs havia desaparecido nos anos 70 os produtores de maçã de Somerset estavam em crise nos anos 70 quando nos juntamos ao mercado comum foi um desastre para fazendeiros ingleses de maçãs e da noite para o dia esse prédio se tornou redundante a Grã-Bretanha havia se juntado ao mercado comum em 1973 e o impacto nos produtores de frutos foi profundo produtores britânicos se viram em competição com outros países do mercado comum no que agora era um grande mercado livre o preço das maçãs inglesas ou todas as maçãs entrando na Inglaterra simplesmente caiu atravessando o chão e durou alguns anos e foi aí que os fazendeiros de frutos tiveram que se juntar aos outros fazendeiros para compartilhar despesas gerais cooperativas foram formadas e realmente levou 15 ou 20 anos para voltar à situação quando estávamos relativamente estáveis os roskins sobreviveram mas muitos foram expulsos do negócio áreas inteiras da paisagem do oeste do país foram mudadas à medida que palmares eram negligenciados ou pior arrancados quando os palmares desapareceram o mesmo aconteceu aos colhedores locais eles foram substituídos por outro princípio do mercado comum o movimento livre do trabalho esta plantação de morangos de Herfordshire é típica dessa tendência nós cultivamos morangos nesta fazenda desde o fim dos anos 90 e nós sempre usamos mão de obra do leste europeu desde que começamos eram predominantemente poloneses e lituanos e de países que não estavam na União Europeia é uma boa fonte de trabalho de confiança pessoas que vêm numa data marcada voltam para casa numa data marcada eles sabem eles vêm com uma meta em mente de quanto eles querem ganhar e por isso são muito confiáveis eles têm 57 hectares de bancos de morangos e o traçado preciso é projetado especificamente para facilitar uma colheita mecanizada e eficiente cultivo de morango hoje em dia é totalmente voltado para eficiência este campo quando começamos outono passado estava marcado com sistema GPS para assegurar que fizéssemos o uso total de nosso espaço disponível para assegurar que cada fileira fosse reta para que quando os túneis fossem perforados eles fossem bem retos a máquina que você vê atrás de nós está encaixada perfeitamente não há lugar para erros mais para lá ponha mais para lá por favor essas colheitadeiras nos ajudam a colher a fruta com mais eficiência elas fazem isso ao apresentar as frutas ao colhedor já que eles são suspensos acima da fruta e limitando todas as outras coisas que precisam fazer todas as outras operações então eles só colhem todas as outras coisas jogar as frutas em algum lugar avaliar classificar controle de qualidade tudo isso é feito pelo supervisor que fica no deck e aí qual é a contagem de bandejas até agora quantas bandejas vou ver nós não queremos pagar os colhedores para eles ficarem à toa ou irem ao banheiro eles têm intervalos distribuídos de 15 minutos às 9 e meia mais ou menos mas fora isso nós realmente queremos eles maximizados sua habilidade de colher maximizada então eles passam o máximo de tempo possível perto das frutas colhendo um momento comparados com outros colhedores manuais os bandos de colhedores manuais que saem no campo eles melhoram a produtividade em mais ou menos 25% e eles parecem estar 100% mais felizes na colheitadeira porque eles precisam fazer metade do trabalho e geralmente eles tendem a receber mais só pela apresentação da fruta entende? está tudo ali para eles eles não precisam fazer nada colhedores felizes você gosta de trabalhar na colheitadeira? sim é bom é bom é fácil é fácil colher com equipamento e se eu te dissesse que amanhã você vai colher manualmente? ah, eu odiaria você no passado era argumentado que o trabalhador rural era alguém especial ele de fato plantava o que colhia ele seguia ao longo de todo o processo ele era particularmente próximo da terra e frequentemente de um jeito mítico isso lhe dava um status especial só que isso simplesmente não é mais o caso trabalho rural agora é dividido é como trabalhar numa fábrica as pessoas agora executam um processo apenas como parte de um conjunto de processos agora o que vem depois da divisão do trabalho costumava ser argumentado e até certo ponto ainda é é o que era chamado de alienação que você não se sente mais conectado a você não se identifica mais com o seu trabalho e uma das coisas que costumavam ser ditas sobre o trabalhador rural era que ele ou ela tinha um comprometimento total crença amor pela sua fazenda e pelo seu trabalho se você olhar a horticultura moderna ninguém pode sequer começar a pensar que esse é o caso hoje e os anos após 1970 viram surgir mudanças não só no jeito como a fruta era colhida mas também no modo como era vendida estes morangos não estão destinados a quitandeiros locais eles estão destinados a um supermercado que tem um contrato direto com os produtores por muitos anos os horticultores vendiam sua mercadoria no mercado da cidade mais próxima ou se fosse um produtor maior ele enviaria a produção para mercados de atacado como o Covent Garden e daí para os quitandeiros locais o que começou a mudar enquanto o século XX avançava foi que o outro lado da cadeia o lado dos mercados o lado do varejo se tornou mais e mais centralizado e mais e mais entre aspas nacionalizado por exemplo nacionalizado no alcance firmas como Sainsbury's como Lipton's como toda uma gama de outras empresas McFisher's muitas delas há muito esquecidas agora passaram de uma ou duas lojas em uma cidade para 20 ou 30 lojas numa área para 50 ou 100 lojas muito rapidamente o poder de compra dessas lojas se tornou imenso e muito rapidamente eles reconheceram o poder e a importância de suas habilidades de compra e os produtores foram rápidos em assumir as novas oportunidades oferecidas em vez de ter por exemplo 50 clientes diferentes você passa a ter só um grande cliente um negócio bom e regular e você sabe que os horticultores ficaram felizes eles estavam felizes em fazê-lo não durou muito tempo contudo porque se tornou cada vez mais claro que havia riscos em colocar todos os seus ovos ou todas as suas maçãs na cesta do supermercado e é realmente o caso de fazer um pacto com o diabo porque você perdeu seus outros clientes ao ajudar os supermercados porque você levou os quitandeiros independentes à falência mas aí você está envolvido com essa gente e eles só veem você como alguém de quem eles podem ter preços cada vez menores ao final do século 20 a estrutura da produção e venda horticultora havia mudado radicalmente a história do tomate ilustra bem o que aconteceu o número de produtores encolheu dramaticamente em 1970 havia mais de 700 produtores de tomates em 2005 esse número havia diminuído para apenas 40 que tempo agradável né é e que safra boa na busca por preços mais e mais baixos os supermercados começaram a comprar frutas e legumes ao redor do mundo na Grã-Bretanha à medida que as margens de lucro se tornaram menores foram as grandes companhias como a gerenciada por Nadia ou Bartle que prosperaram as vastas estufas que ele gerencia são capazes de entregar um produto uniforme em volume suficiente para ser competitivo uma fruta sozinha chega até debaixo desta caixa e lá dentro tem câmeras então quando ela vai até a câmera a câmera vai olhar para a fruta e fotografar umas sete vezes em um segundo enquanto ela gira daí o sistema vai ter uma boa ideia da cor geral da fruta aí ela segue adiante e sob essa seção tem uma célula de pesagem a fruta o computador sabe a cor dela agora ele vai pesá-la e ele sabe a relação entre o peso e o diâmetro aí ele joga dentro de um copo e ela desce para o classificador e aí vai sair em diferentes áreas de acordo com o tamanho e a cor então nós temos muitos tomates uniformes com tamanho e cor uniformes mas para o pequeno produtor havia uma alternativa produzir um produto superior como tomates orgânicos Peter Lemestre faz exatamente isso e está sobrevivendo embora o péssimo tempo no verão de 2008 tenha devastado sua safra essa safra sofreu muito e é claro que esse é o lado ruim do cultivo orgânico que quando o tempo está contra você é muito difícil conseguir uma safra completa e provavelmente aqui eu sei que estamos bem no final da temporada mas eu provavelmente vou colher só um terço dos tomates que eu normalmente gostaria vamos lá temos muito o que fazer o custo de cultivar uma safra convencional é que eles estão usando produtos químicos e fertilizantes artificiais que nesse momento estão subindo de preço numa média entre 30 e 100% e o produtor orgânico obviamente não usa esses insumos então nós podemos ser capazes de nos manter muito competitivos no mercado no futuro há uma aceitação com o comprador orgânico que você não precisa ter frutas perfeitas sem marcas para ser muito saborosa então isso nos deu uma leve margem e uma razão para pensar que nós podemos ser bem sucedidos num futuro próximo cultivando tomates ao ar livre mas quando você quer expandir de repente você precisa de supermercados porque eles tem 90% do negócio eu acho que haverá pessoas que cairão da estrada porque será muito difícil que elas sobrevivam no clima atual a não ser a não ser que o preço de algumas frutas e algumas hortaliças suba aqueles que sofreram foram os produtores médios aqueles que não podiam aumentar sua produção para atender os preços exigidos pelos supermercados gente como Stanley Penn em Jersey seu negócio foi pela trilha de muitos como ele a temporada 2008 de produção de tomates na ilha foi a sua última os Penn haviam cultivado em Jersey por 100 anos mas agora eles estão cortando as plantas nessa estufa pela última vez tudo o que eu sempre soube mesmo é falar de tomates plantar tomates empacotar tomates e vender tomates nós não podemos pedir empréstimos para financiar supermercados não tem retorno no fim das contas por que que nós uma simples família trabalhadora deveria estar subsidiando uma multinacional o que é uma tragédia na verdade porque é toda uma indústria que se foi todas as habilidades vão desaparecer para sempre e nunca serão substituídas mas é assim que o mundo gira todo mundo quer tudo por nada nós sempre fomos uma grande vila aqui com mais de 50 empregados tem sempre barulho tem sempre atividades e tudo vai ficar completamente em silêncio muito muito esquisito se você voltar 10 anos atrás mesmo 8 anos atrás nós éramos um nome e agora somos só um número e se esse número não estiver aqui no ano que vem ninguém vai realmente se importar e se tornou a mind A CIDADE NO BRASIL